assim ó, eu vou fazer um xadrez diagonal aqui e depois eu vou colocar aquela placa oval em cima com o guardanapo. Então eu vou fazer o xadrez com o tom de verde que eu usei dentro, que é um verde bem suave, o verde cromo. Então assim ó, como eu já mostrei, nós usamos a régua, não é para fazer um xadrez em cima do risco, mas é para nos guiar, principalmente quando a gente vai fazer esse diagonal. Eu vou marcar o tamanho da régua, bem de levezinho, a Leite está aqui, podem ir falando e a Loli também hoje está aqui. A Loli cuida o Instagram e o Face. É, e se elas me incomodarem, eu boto elas aqui a fazer xadrez ao vivo. Mudas. Eu vou colar uma fitinha na boca. Viu como elas são? Eu tô vendo não perturbe do telefone. E vocês como estão? Quando eu faço elas fazerem esse xadrez, elas dizem que é um carpado twist duplo. mas é que assim ó, o diagonal ele fica mais difícil de fazer sem marcar, porque geralmente a gente vai entortando. então marca... Quer dizer, chegar no finalzinho, não tem espaço. Tem que ser com a régua, né? É, porque a gente olha e vê a peça, não vê ela reta e daí a gente se confunde. E os nossos braços nos traem. principalmente eu uso essa essa maneira de fazer também nas plaquinhas de botar nas guirlandas, né? Aquela assim fica torta completamente se você não usar régua, porque ela tem que acompanhar o... é essa medida e às vezes parece que não é, mas se você seguir fica bem retinho. Porque tem que ser como se fosse um tecido xadrez recortado dessa forma. Então se a gente não fizer retinho ele fica todo... quando você olha ele vai entortando para o lado. Certo? Então eu vou fazer um xadrez simples, só um mais largo aqui no meio e depois os filetes. Sempre antes de usar o pincel dá uma molhadinha. A nossa tinta eu já falei que ela é mais... um pouquinho mais mole que as demais. Estão vendo aí direitinho? No insta tá bom. Coloca... e puxa. Se ficar muito clarinho pode botar mais um pouquinho e dar uma reforçada. Eu acho que fica bonito o xadrez... suave. Às vezes a gente vê uns que usam uma tinta muito grossa. Vira, Carina, como é que apareceu o teu? Aqui parece tão claro. É, mas é claro, né? Aparece. Mostra para o bebê. Eu vou mostrando aqui. Não monta para ver isso. Por isso que eu pareço fazer para baixar um pouquinho, que daí aparece melhor a peça no insta, porque ele fica de comprido, né? A gente faz um movimento com o braço, não com a mão assim. Tentar fazer isso aqui não vai até o fim. Eu sempre digo para começar fazendo o xadrez em espaços menores, mais curtos, né? E depois você vai perdendo o medo, porque o xadrez é só as pessoas têm medo de fazer. Ó, trancou aqui a minha manga e já atrapalhou. Peraí aqui. Não é engraçado? É. Tudo que é feito manual não fica 100% reto e nem fica bonito também, porque não é feito por uma máquina. que silêncio. Claro, né? Vou estar concentrada no estado. Depois do que ela disse, vai ficar quieta. O que eu disse? O que eu ia colocar na lei? Vai colocar a nossa, fazer o xadrez, ficar te falando. Vai...? Vai é o sal, não... É acne, né? Que Cannotinha, né? Tchau, tchau.